A palavra de Deus nos diz, através dos lábios de São Paulo, que a obra que Deus começa, Ele leva à perfeição. O desejo de Deus é que a obra que Ele começou, Ele complete essa obra. Nesse domingo, dia do Senhor, o primeiro domingo do advento, é muito importante nós que voltamos aqui, depois de ter vivido um dia maravilhoso como o de ontem, e, humanamente falando, a gente até tem a impressão que é impossível hoje ser como o outro. Porém, a obra que Deus anunciou, na vida de cada um de nós, o que Ele planejou para esse encontro, não foi só para sábado. Uma parte foi para sábado, uma parte foi para domingo. A parte de sábado, nós já recebemos. Quem recebeu bênção sobre bênção no dia de sábado, às vezes de ontem, levante a mão. Vai bem, a linda. Então, gente, vamos fazer um pouquinho mais silêncio, para a gente poder entender, e levantar, fazer um louvor, enquanto enquanto o número está chegando, e o Bata Christian vai com o sonho. Põe a mão no seu coração, feche um pouco os seus olhos, nós já iniciamos o sonho. Não tem condição, né? Não tem condição, né? Vamos abaixar um pouquinho a nossa cabeça. Vamos abaixar um pouquinho a nossa cabeça. Quando eu compro o tropeço, eu tomo posse, o padre Jonas falava, fica assim com os olhos fechados, em clima de oração, o padre Jonas falava, para cada dia, Deus tem uma bênção própria. Ele dizia ainda assim, ele falou várias coisas que me inspiravam essa música. Ele dizia assim, uma das coisas que Ele falou, nós devemos ficar atentos, a cada dia, aquilo que Deus prepara para nós. Porque a bênção de ontem, nós já a acolhemos. Ou, até quem sabe, para alguns, a graça passou. E Ele não, não o pode. A bênção de ontem foi para ontem. Hoje, Deus tem uma bênção, conforme a nossa realidade, dizia o padre. Ele dizia assim, tem pessoas que ontem, precisavam de uma bênção de alegria, porque eles eram triste, e receberam. Hoje, já não precisam dessa, dessa cura, mas precisam de uma bênção, de paz interior. Precisa de uma outra porta, que se há. e o padre, então, dizia, Deus tem que ser pessoas atentas, espiritualmente, para perceber, que, Deus, reserva bênçãos, diárias para nós. E aqueles que, se abrem a isso, conseguem compreender isso, eles recebem a bênção, a bênção de Deus. por isso, nós vamos assim, em oração, nós vamos, tentar, tomar posse. E você mesmo, já pode imaginar, o que ainda, você julga faltar, para completar, essa maravilha de encontro. hoje, nós recebemos o advento, e por isso, Pedro, é um tempo de esperança, expectativa, daquilo que Deus, vai nos trazer, junto com Jesus, no Natal. Quais portas, que ainda precisa abrir, na sua vida? Nós vamos clamar, no dia de hoje, para que, antes mesmo, que o ano termine, nós já iniciemos, um novo tempo. E, ao iniciarmos, o ano 2019, este seja, para nós, o ano da graça, do Senhor. Mas, na minha parte, agora, na parte da manhã, o que Deus coloca, no meu coração, é que, devemos, ajudar, Deus, a completar, a obra dele, na nossa vida. E isso, significa, colaborar, com a cura de Deus, favorecer, facilitar, a cura de Deus, na nossa vida. Tomando posse, da bênção, e ao mesmo tempo, abrindo, nosso coração, de forma, humilde, simples, singela, sincero. Aceita o novo milagre, que vai acontecer. Pensando que o sol, vem tomadas, a cada instante. Mas, sempre o novo milagre, vai acontecer. Viveu-se a quebrar, das cadeias, com pelas correntes. falamos de graça, mesmo. Ele, da cura, toda a vida, em Deus. Toma posse, da graça, de Deus. Toma posse, da cura, Senhor. Toma posse, da bênção, de hoje. Toma posse, da graça, de Deus. Toma posse, da cura, Senhor. Toma posse, da bênção, de hoje. Mais uma vez, que a senhora, da lágrima, tem sãos, a pernavar, a cada instante. Amém. Aceitou um milagre para acontecer. Nos perda as cadeias, com Deus compreendido. O meu que retalha e cura, pois me criei. Diga para Jesus. Diga para o vosso e da graça de Deus. Diga para o vosso e da cura, Senhor. Diga para o vosso e da bênção de um dia. Diga para o vosso e da graça de Deus. Diga para o vosso e da cura, Senhor. Diga para o vosso e da graça de Deus. Diga para o vosso e da graça de Deus. Diga para o vosso e da graça de Deus. Diga para o vosso e da graça de Deus. Para que nós possamos ser sensíveis já das revelações que Deus quer falar. Mostrar Eu mesmo que estou sentindo aqui Muitas coisas da parte de Deus Para falar Para revelar Para mostrar Tem alguns de nós aqui Que ontem passou um dia maravilhoso E achou que isso fosse se prolongar pela noite Mas quando voltou para a sua realidade normal Terrigou um banho de água fria Pelas palavras que ouviu Pelas habilidades que encontrou Até mesmo interiormente Fez um propósito e não conseguiu Lembrar e muito adiante Acabou Se entendendo com alguém E um dia que estava Asobendo todos os perfeitos Ele acabou de ser amanhado Mas Deus quer mostrar Que assim mesmo é a nossa vida É o bom de tabu E a realidade está debaixo da terra É a graça que a gente experimenta O êxtase E a realidade da nossa vida Do dia a dia E também tem que ser enfrentada com serenidade Com paz Com amor E isso para a parte do nosso dia a dia Os desafios da nossa vida E também os momentos de existência Na presença do Senhor Tantas coisas que Deus mostrará Para nós Neste momento Hoje é o dia do Senhor Diga comigo Esse é o dia que o Senhor fez para nós Para que tenhamos alegria e prazer nele Diga o Senhor Jesus Neste dia que amanhece Neste dia que amanhece Dia do Senhor Dia do Senhor Mas que o Senhor fez para mim Mas que o Senhor fez para mim Para que eu tenha alegria e prazer nele Para que eu tenha alegria e prazer nele Eu me coloco na Tua presença Eu te busco em primeiro lugar Para que eu possa viver todas as semanas Para que eu possa viver todas as semanas Caminhando com a Tua Eu de novo te bendi E te agradeço Porque eu sei que até aqui o Senhor me conduziu Foi o Senhor que me trouxe até aqui O Senhor que me ajudou Que me amareceu Que me defendeu Que me protegiu Que me curou Eu tenho todos os motivos Para te louvar Todos os motivos Para ser feliz Porque não foram poucas coisas Que o Senhor fez em meu favor E aquilo que é ruim Aquilo que é mal Não pode sobrepor Da minha vida A Sua graça Mas eu estou no pós-cabeça de hoje Porque eu tenho certeza Que o Senhor preparou uma bênção Eu aceito E ao me abençoar E ao me abençoar Me torna sujeito de bênção A vida de todos que cruzaram meu caro Na vida de todos Eu quero ser curado Eu quero ser curado Agora sem instrumento de cura Agora sem instrumento de cura Sem instrumento de bênção Jamais que me Que eu seja Causa de queda Que eu seja causa de queda Pedra de torneço Pedra de torneço O motivo de tristeza O motivo de tristeza Para quem quer que seja Para quem quer que seja Freia minha língua Freia minha língua Fecha os meus lábios Fecha os meus lábios Quando vier ao meu coração O impulso de ofender alguém O de lançar palavras mais Quero ser esperto na sua bênção E ao me abençoar Afasta de mim o mal Os malvados Os inimigos Os falsos amigos Aqueles que tiram a minha parte Subam a minha força Afasta, Senhor Leve-me para longe E torne-me invisível Ao menos aqueles que não me querem bem Aqueles que me desejam mal Os interesseiros Desejosos Maliciosos Disimulados Malfados Mercenários Me apaga da mente do coração deles E me aproxima, Senhor Dos amigos verdadeiros Trazem-me para junto de mim Para eles que querem ser Durante Que me façam ser uma pessoa melhor Que me façam ser uma pessoa melhor Que trazem alegria para o meu dia Trazem alegria para o meu dia Trazem eles para junto de mim Eu te entrego a esse dia Tudo o que tem e me sou Tudo o que tem e me sou Cada célula do meu corpo Cada célula do meu corpo Para que o Senhor as cura Para que o Senhor as cura Cada segundo deste dia Cada centímetro dos meus pés Cada centímetro dos meus pés Cada centavo do meu dinheiro Cada centavo do meu dinheiro Eu coloco agora tudo nas tuas mãos E te dou autoridade sobre mim Para determinar as minhas vitórias Para determinar as minhas vitórias Para fazer crescer Prosperar Multiplicar Tudo o que a minha mão é de ficar E para proteger O ataque do inimigo Para que ele não toque a mão Para que ele não toque a mão Para que ele não toque a mão Nasci o que é meu Nasci o que é meu E foi o Senhor que me deu Abre, Senhor As portas diante de mim Aquelas que ainda estão fechadas E pela força da oração No dia de hoje Serão abertas Pode ser abertas Pode ser abertas Aça o Senhor Aça o Senhor E esta seja mais uma semana E esta seja mais uma semana De portas abertas De portas abertas De boas notícias De boas notícias De vitórias De vitórias E se eslutar De recitados Abre o Senhor Aça o Senhor As portas diante de mim Uma das grandes curas Que Deus operará Até o final desse encontro É de que nós Perdamos o medo Porque aonde há O amor do Senhor Como está na palavra dele Não há necessidade De conter Aonde existe amor Não existe necessidade De medo Por isso Vamos pedir a Deus Que Deus cure De todos os medos Quem toma posse disso E precisa ser curado De todos os medos Porque nós não fazemos Tanto por conta da nossa vida Porque a nossa vida Está protegida Nas bolsas de Deus Ontem O Hélio falou uma coisa Muito interessante Choveu muito Durante o dia de ontem Foi ou foi? A madrugada Tem chovido muito Aqui nessa nossa cidade Nosso estado E graças a Deus Porque O que nós mais precisamos É de chuva E isso realmente Faz uma analogia Com a chuva de graça Que Deus propõe para nós Quando essa música foi Ela foi Inspirada no meu coração No mundo novo Chovia muito E infelizmente Nós não tínhamos uma Subidora que fizemos hoje Era só uma tendinha Pá em cima da nossa sede E aí tinha muita gente Mais do que cabia Debaixo da lona E mesmo assim a lona Estava com bodeira Mas tinha muita gente A recorra E veio uma chuva de verão E de repente Chovia muito E eu falei Meu Deus do céu O que vai ser desse povo? E aí Chovia muito E aí Alguns estavam mais pertinhos Assim não molhavam E lá fora O pessoal enxergou E Deus falou no coração Assim é que a graça Ela cai torrencialmente Sobre todo mundo Alguns molham mais Outros molham menos Aqueles que mais se expõem Aqueles que mais se entregam Mais se molham Imagina-se essa chuva É a chuveira agora? Eu quero essa chuva, Senhor É exatamente isso que eu quero Choque no meu coração Para que a terra seca Seja toda encharcada E as sementes que existem dentro de mim Possam germinar de verdade E a partir de hoje Muitos frutos Sejam produzidos Através de mim E em mim Chuva de graça sobre todos nós Vamos a cantar com toda alegria Transformar a alegria A hora que Deus começou Ele para a perfeição A hora de chuveira Graça do que A hora de chuveira Só tinha que eu Pra conversar Nem mais se entregar Nem mais se molhar A hora de chuveira Pra germinar E os frutos Assim posso se sentir Pra te dar A fome do coração A fome do seu coração A chuveira tá ali E vai! Chuva de graça É isso que eu vim a fazer Eu vou fazer uma lenda Eu vou fazer um coração O que é uma semente pra germinar Há muitos frutos para se produzir E essa conferência é de mais um fruto de cura É isso que eu vim a fazer de graça, entusate de graça adoro a adoro de graça nesse lugar adoro a adoro de graça entusate de graça adoro a adoro de graça nesse lugar adoro a adoro um livro é esse barro remoto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sabe o que eu sei? Não só porque Deus revela, mas porque ontem eu fiquei entendendo algumas pessoas aqui que diziam, foram mais de cinco que falavam, era uma mãe que dizia, ai meu filho tinha que estar aqui, meu filho está na droga e está envolvido com traficante. Aí a outra fala, meu filho está no hospital, está doente, tinha que estar aqui, eu digo, eu dizia, a mesma graça que está sendo derramada sobre nós aqui, também pode alcançar e nós vamos orar aqui. Aí a mãe falava assim, coloca o nome dele para você lembrar dele na sua oração, eu falei, não, nós vamos fazer oração agora. Por quê? Tocando na senhora, Deus alcança seu filho lá onde ele estiver. Essa chuva que está caindo aqui, ela também cai em alguns lugares, não cai só aqui, é verdade ou não é? Então, a graça que nós estamos recebendo aqui, nós também desejamos e quando nós desejamos a graça de Deus com autoridade para a vida de alguém, ela acontece. Uma vez, uma senhora estava com o filho no último grau de vício da cocaína, ele chegou na casa dela, na casa deles, já vomitando, passando mal e todo urinado, ele tinha usado cinco vezes a dose que ele podia usar e ele chegou já quase em overdose. E aí ele caiu, caiu na sala e ficou ali, e a mãe falou assim, mas o que eu faço para te ajudar? E ele grudou na canela dela, senão você não vai sair daqui. E ela disse, eu encontro um mundo novo, pois ela falou assim, hoje, para te ajudar, eu tenho que sair. Eu estou deixando tudo de fazer, deixando de fazer tudo para ficar com você, e não tem adiantado. Eu quero te ajudar de outra forma. E saiu, deixou ele ali e veio para o bom geração. Num dos momentos que a gente perdia a mão pedindo para aqueles que estavam em casa, como nós vamos fazer agora, eu sinto no coração de pedir essa chuva de graça. Nesse lugar, nesse lugar agora, nós vamos imaginar qual é. Deus foi lá, naquela casa, e ela estava aqui fazendo louco, e eu chorava, eu chorava, eu aclamava. E quando ela voltou para casa, tinha só o rastro do menino assim, no corredor, até chegar no quarto, ele começava a desmaiar lá no quarto, na cama, pelo menos ia estar na cama. E ela foi então, cobriu ele e foi dormir. Já achou que foi uma bênção. E esse menino teve um sonho. Ele sonhou que tinha alguém do lado dele, na cama, e que dizia para ele assim, olha como é que está a sua mãe, abre essa gaveta e entrega tudo que você tem para ela. Toma essa atitude. E ele, quando acordou, a mãe dele passou para o concedor, e ele falou, mãe, chamou a mãe, e falou, mãe, eu tive um sonho, eu nem sei como eu cheguei aqui na cama, mas eu tive um sonho, que uma papinha estava comigo, e dizia, abre essa gaveta e toma essa decisão, entrega para a sua mãe. Então, mãe, eu estou te entregando tudo que eu tenho aqui, de papelote de marmão, de cocaína, eu não quero mais comer a vida, alguma coisa aconteceu, e ele não usou mais drogas. Foi pela própria força dele? Não. Foi pela oração dele? Não. Ele não tinha forças nem para orar. Quando aquele paralítico foi descido na frente de Jesus, pelos seus amigos, que furaram o buraco no teto, porque era difícil chegar até Jesus, Jesus furou aquele homem, não pela fé dele, mas pela fé dos seus amigos. Porque aquele homem, ele não tinha condições de chegar até Jesus, não só fisicamente, mas ele era incapaz até da oração dele, alcançar Jesus. E Jesus, o Evangelho fala, vendo Jesus, a fé daqueles homens, diz ao paralítico, os seus pecados são perdidos. E depois diz, levanta e anda. Sabe o que isso significa? Significa que, por causa da nossa fé, e da nossa participação, não só nós seremos curados, mas aqueles que trazemos na mente, na nossa fé. Amém! Por isso nós vamos estender as mãos, em direção aonde imaginamos estar a nossa casa, alguns, nem é o caso tanto da casa, e Deus me mostra, é o lugar onde você trabalha. Tem pessoas aqui, ou talvez um só, que está estendendo a mão, para um lugar onde você deseja trabalhar. e que está na expectativa de trabalhar. Tem outros que estão entendendo a mão, em direção a um bar, aonde uma pessoa vai todos os dias. Quem tem alguém que você ama, que vai no mesmo bar todos os dias? Eu vou dizer a senação, só para eu saber quem é. A pessoa é todos os dias. estende para esse bar. Muitos de nós estendem para a nossa casa, porque ele simboliza, como diz o Padre Christian, o centro da nossa vida. Estendemos as mãos para a nossa casa, estendemos as mãos para o nosso trabalho, estendemos as mãos para o nosso futuro, para locais onde precisa dessa chuva cair. E pedimos a Deus que, a mesma graça que ele nos dá, é uma oportunidade de receber, que por misericórdia, e através da nossa imposição de mãos, também alcance aqueles que não puderam, ou não quiseram estar aqui. E a gente vai cantar suavemente, chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derramos em nós, chuva de graça nesse lugar. Aí quando você fala nesse lugar, você vai visualizar, e você vai profetizar, sobre o lugar que você tem na mente e no coração. Pode também ser, não ser um lugar físico, mas ser esse lugar, ser uma pessoa, ser o coração duro e endurecido, de alguém que você tanto ama, e que receberá cura e libertação, e você destendiará para o amor de Deus. Estende com autoridade a sua mão. Respira fundo. Em favor deles, nós vamos. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derramar em nós, chuva de graça, nesse lugar, derramar. Uma vez tem mais de um lugar, então repete. Chuva de graça, pedimos a ti, quantas coisas Deus abençoe, revelando, e pedimos a ti, esse lugar, agora, sempre, esse lugar. Deus te agrada o nosso louvor e a nossa oração quando ele é feito com o coração sincero Deus agrada uma oração feita com simplicidade humildade, verdade recebe o Senhor nosso louvor que ele seja verdadeiro, sincero puro, para te agradar para realizar aquilo que é possível pela força nossa como diz a palavra de Deus aquele que pede conféria pode agradecer na certeza que tem alcançado então vamos aplaudir o nosso Deus eu faço uma pergunta para vocês como nunca quer dizer também que participou da inspiração desse evento foi impressionante ou não a chuva enquanto falávamos só durante um instantezinho aqui em cima foi foi para que a gente não tenha dúvida de como Deus está presente no meio de nós inclusive ele tem a capela do Santíssimo como Deus está aqui presente e como realmente ele está agindo poderosamente Jesus falou eu e meu pai trabalhamos sem parar eu e meu pai trabalhamos sem parar Jesus falou que aonde ele está presente ele está agindo ele está agindo no meio de nós uma das curas que nós que nós mais podemos ter ou levar para a nossa vida nessa semana é de curarmos da nossa autoestima de entender que somos pessoas preciosas aos olhos de Deus e que para nós que vivemos agora nesse momento de graça não pode influenciar mais as palavras más que ouvimos durante a nossa vida eu quando tinha estava no nome da barriga da minha mãe no quinto mês eu fui curado eu tive eu fui marcado negativamente e depois do encontro com o padre De Grandes eu vi exatamente o momento que Deus foi lá e restaurou e curou Deus ele sobrepõe na sua graça e na sua bênção tudo aquilo de marca negativa que recebemos desde a barriga da nossa mãe até o dia de ontem e aí a gente não precisa mais ficar lamentando se você soubesse que eu já passei se você soubesse que já fez certo comigo se você soubesse que minha vida já foi se você soubesse que tudo que eu já sofri realmente com pessoas que eu sofri muito mais do que outras muito mais do que outras mas nenhum sofrimento do meu passado pode nos impedir ou melhor pode determinar um futuro infeliz e fracassado amém? amém diga-se nenhum sofrimento do meu passado nenhum sofrimento do meu passado é capaz é capaz de determinar um futuro infeliz para mim um futuro infeliz para mim porque eu estou em Cristo porque eu estou em Cristo e quem está em Cristo é uma nova criatura é uma nova criatura o que passou ficou para trás e eis que Ele faz novas todas as coisas e eis que Ele faz novas todas as coisas na minha vida na minha vida não preciso ir além do meu olhar tudo o que eu preciso é imaginar a beleza da minha existe dentro de você o que você é imaginar o pecado não consegue esconder a marca de Jesus resistirão em você o que você fez não deixou de fazer não andando nisso Deus escolheu você a raridade não está aqui o que você construiu conquistar me faz ver isso é necessário todo arrepiado glória a Deus por isso é que a mão e eu sou você mesmo você é você me reflete a imagem do Senhor não sabe se o mundo ainda não já é como a santa de Deus vem conhecer o Senhor você é meu Senhor mas sabe que eu no futuro dia eu fiz se você desistiu eu sou uma lei eu sempre ele está aqui pra te perguntar se o mundo o que você tem que fazer a imagem do Senhor e a última coisa a última coisa a gente vai sentar novamente essa música a gente fala como se fosse para o outro você é um espelho como se você estivesse falando pra quem está ao seu lado e a gente vai a música de administração você está falando e estrando sobre a vida de alguém para que ela se anime foi assim que Davi fez pra Saúl Saúl foi tomado como espírito de depressão e Davi quando chegou no palácio real e cantou para Saúl ele ministrou sobre a vida dele talvez mais ou menos isso cantando dos seus salvos pra dizer levanta e se alegre porque Deus é contigo e aquele espírito de tristeza deixou a vida do rei em Saúl Davi então ministrou sobre a vida do rei mas Davi também fazia um salvo onde ele falava em para como se fosse para outra pessoa mas ele se dirigia a alma dele ele falava por que te inquietas dentro de mim ou minha alma por que te inquietas dentro de mim bendiz-me a minha alma ao Senhor e todo o meu ser bendiga o seu santo nome bendiz-me a minha alma ao Senhor e nunca se esqueça de nenhum dos seus favores então quando nós cantarmos de novo aqui agora nós vamos cantar eu vou cantar assim você é um espelho eu vou falar você mas eu estou falando para o Eros e você está falando para quem? fala o seu nome não entendi não entendi você vai falar você é um espelho mas você está falando como Davi fazia a estratégia de oração de Davi ele falava com a alma dele ele insistia diariamente para que a alma dele é como se ele olhasse no espelho e ficasse exortando ele mesmo fique alegre meu amigo você tem muitos motivos para isso viva o seu dia feliz levanta a sua cabeça vai à luta vai enfrentar os seus problemas Deus está com você e nós podemos falar do nosso mesmo assim então assim nós nos preparamos para viver esse dia lindo maravilhoso e tudo que Deus vai completar na nossa vida amém? amém não consigo ir além do meu olhar não consigo é castigar a riqueza que se dentro de você o meu Deus não consigo só adivinar mas de grande eu posso a mesma lutar que o aparente que nunca ele será o pecado não consegue esconder a mártia de Jesus que existia em você o que você fez não deixa eu desfazer não nunca me diz eu vou escolher você sua raridade não está aqui e você possui o que sabe e faz isso é o sério de Deus é pra você você é a mãe você é o seu que reflete a imagem do Senhor só em si o mundo vai e a mão já é o passado de Deus você é o seu Senhor você é o seu mais claro que o outro mundo te confia se você existiu Deus não vai existir quem está aqui vai te perguntar se o mundo te quiser caí você é o seu que reflete a imagem do Senhor não chora se o mundo ainda não lutou já é o passado de Deus te conhecer você é o seu mais claro que o outro mundo te confia se você existiu Deus não vai existir ele está aqui pra te levantar se o mundo te quiser caí ele está aqui aplauda mais forte ele está aqui ele está aqui ele está no meio de nós sabe por que ele está aqui? pra te levantar se o mundo te quiser caí o que ele está aqui? pra que? fica assim pra me levantar pra me levantar se o mundo te quiser caí é a conferência de cura e de libertação vamos ao partido que é essa muita fé muitos pedidos e alegrias de julho de louvor amém